Olá! Na edição de hoje da série de reportagens sobre Angola, fomos até Benguela. Essa viagem só foi possível com o apoio do governo provincial de Benguela, Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Essa província, que fica no litoral oeste do país, tem mais de 2 milhões e 230 mil habitantes, também conhecida como a cidade das Acácias Rubras, flambonha no Brasil e eternizada na música de Chico Buarque pela voz de Clara Nunes, Morena de Angola. Quem não se lembra? Lembra? Pois é! Lá visitamos Dombi Grande, uma região administrativa que fica a cerca de 45 minutos de Benguela, A vila, de 400 anos, é habitada pelos Vandombi, limitada pelos rios Catumbela ao norte, Cupololo ao centro e Cunene ao sul. A cerca de 40 minutos de Benguela está a mística região administrativa do Dombi Grande, comunidade que no passado já abasteceu o país com a indústria açucareira. Hoje, quem ocupa esse lugar é a fruta Mangatomi, que chega até a mesa de europeus, terra de um povo resistente que preserva a natureza e ainda com forte presença da arquitetura portuguesa, carrega na alma sua cultura e ancestralidade. É uma comuna verde, como podem ver, produz de tudo um pouco, posso dizer que o chão do Dombi Grande dá tudo, isto porque também é influenciado por esta grande bacia hidrográfica do rio Cupololo, onde até tem origem tradicional o nome, tanto isto forma uma grande bacia, que na língua local chama-se Ondamba e Nene e depois foi, digamos, o nome corrompido para português para Dombi Grande. Há duas principais culturas a que se fazia considerado para os grandes agricultores com algum rendimento econômico, a banana e o tomate. Banana e o tomate. Mas há uma época do ano, tanto que a manga também passa a expressão o seu chão, não é? A agricultura é a base da economia do Dombi Grande e continua a dar vida ao Dombi Grande. Os mundombis têm suas diferenças culturais. A língua falada é o umbundo em primeiro lugar e o português como segunda. Segunda, a comunidade é dividida em subgrupos étnicos. Um dos povos que constituem o Dombi Grande são os mucuices, que vêm da província do Namíbe. São nômades e não se misturam. Esse povo isolado fala mucuando, uma mistura de enganguela com umbundo. O poder tradicional pode ser passado de pai para filho ou eleito pela comunidade. Ou ainda, uma indicação política. Mas é uma das principais ferramentas para o bom andamento da ordem na comunidade. Eles adotam a realidade cultural no mundo. Só que são, por excelência, excluídos por outros grupos. Portanto, por qualquer razão, uma razão histórica possivelmente, o mundombe não coabita com o Valkambundia. Por isso que eles chamam de mucuice, que significa dizer gente que come peixe. Do ponto de vista etnolinguístico, Ndombe significa preto, negro. E a população que vive nesta área, que tem esta etnolimia, segundo os autores que estudaram a antropologia angolana, encontraram características e, por isso, classificaram este grupo como sendo um subgrupo do grupo etnolinguístico Helelo. Eu, como soba capalandanda, quando amanhã chegar o meu tempo de morte, quem tem direito de ser meu herdeiro é o meu sobrinho, filho da minha irmã. Porque o meu sobrinho é sangue do meu sangue, carne da minha carne, osso dos meus ossos. O meu filho vale na parte materna. Essa é a cultura dos mundombe. Eu, administrativamente, administrar o bairro do forno, controlar em todo sentido, queira em casos de doença, em casos de conflitos, tudo é da competência do soba do bairro. A medicina tradicional no contexto africano existe desde os tempos mais antigos. E essa tradição não se perdeu com o passar do tempo. Aqui no dombe está a mumuila, que é a médica tradicional há 15 anos. E, terapeuticamente, cuida da sua comunidade com tratamentos à base de raízes, folhas e o cesto de adivinha. Primeiro, antes de entrarem no medicamento, primeiro é fazer adivinha. Quando ela, a doença que ele sente, eu vou adivinhar. Quando acabarem de adivinhar essa doença que ele sente, depois os companheiros vão lhe perguntar se é verdade essas coisas que eu falei. É mesmo que ele aconteça na casa dela. Entra na medicação. Se veio muito grave, fica internado aqui no Mão Quintal. Durante duas semanas ou um mês. Tanto de fazer medicamento, primeiro ainda passa no banho nesse medicamento. Esse chama pau de tilave, que protege o corpo da pessoa. Quando a pessoa, se é criança, sai muita grubulha nos ouvidos, na cabeça, todo o corpo. Agora mete, coloca esse pau na água, sai sangue. Esse talo sangue começa a lavar na cabeça da criança e sai meterem nos ouvidos. Bem, chegamos ao fim desta série de reportagens gravadas em Angola com o apoio da Negus Produções, o governo de Benguela, Gabinete Provincial de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto e a administração do Dombe Grande. Em Angola, na capital Luanda, falamos de cinema, Kemetic Yoga e visitamos o famoso mercado de artesanato. Por fim, fomos até a província de Benguela. Lá, visitamos a comunidade do Dombe Grande e você pode conhecer um pouco da região e do país Angola. Esta série de reportagens está no YouTube. Basta ir até TV Suprem Brasília e assista a esta e outras reportagens. Até uma próxima oportunidade. TV Suprem Para uma nova consciência. Uma nova televisão.